Fala, galera do Tecmundo, o Tecmundo Drops na área. Diversas empresas já estão apostando na venda de acessórios para o Tesla Cybertruck, um veículo que ainda nem chegou ao mercado, e algumas faturaram quantias impressionantes, o que revela a empolgação do público com a unidade. Um exemplo é a Stream, com o Cyberlander, trailer que ainda não existe voltado à picape elétrica. A empreendedora recebeu mais de 50 milhões de dólares, cerca de 268 milhões de reais em conversão direta, em encomendas para o produto. Lançado em 6 de abril, o projeto prevê um banheiro, um quarto, uma cozinha e um escritório. Além disso, a estrutura, que custa quase 50 mil dólares, pode ser acoplada automaticamente ao lançamento da companhia de Elon Musk e desaparece dentro de seu porta-malas. No momento, acredita-se que cerca de um milhão de unidades do Tesla Cybertruck já tenham sido reservadas, e a notícia da Stream mostra que os futuros donos e donas querem aproveitar ao máximo a novidade.